Gente, tô aqui no site da Campesi. Tá sensacional, viu? Eu tô encantada com os novos modelos dos calçados Campesi. Porque eles têm um site inteiro com muitas opções pra mim, pra você, mulheres que buscam moda sem abrir mão do conforto. E ó, não é só no mundo digital não, que eles são maravilhosos. Olha quantos modelos, quantas opções pra você. Olha esse aqui, eu adoro, com pérola. Muito confortável e muito chique, além de ser super moderno, né? E esse aqui então do lado é super fofo, delicado, romântico e chique também. Mas eu me apaixonei mesmo por esse aqui, olha o meu pé. Ele é muito lindo, super confortável, com saltinho que você adora. E com esse detalhe, com essa flor que deixa tudo mais romântico também. Eu sou fã de Campesi, vocês sabem, né? Ela sempre capricha em cada detalhe. E a nova coleção tá de se apaixonar, viu? Com design contemporâneo, ela foi totalmente inspirada nas tendências de moda da estação. Claro, do jeito que você gosta. Mas com todas as características da Campesi, que você já conhece. Palmilha anatômica, solado antiderrapante e material que ajuda a evitar a transpiração dos seus pés. Tudo pra deixar o seu caminhar muito mais macio e suave. E olha que boa notícia pra você. Se aí na sua cidade você não encontrar os produtos Campesi, nas melhores lojas de calçados, tá muito fácil agora, é só acessar o site calçadoscampesi.com.br. Você vai entrar lá no canto esquerdo, em cima da minha foto, tem lá a loja Campesi, que você pode comprar online. Ficou muito mais fácil você ter um calçado Campesi que você tanto adora, gosta, quer tá na malda, quer tá com conforto, quer tá linda. Então é Campesi. Porque Campesi é andar bem, bem estar. Você já sabe, né? Céus com você. Bem estou tendo aqui, viu Cris, bem estar aqui.